Tinha. Ó, eu não falei que vocês que o tempo aqui é maluco? De dia tava muito sol e agora já esfriou. Esfriou mesmo. Maluco. Eu já, foi bom porque eu já me preveni, né? Botei minha roupinha quentinha por baixo e tá tudo certo. Agora a gente tá saindo, a gente vai jantar. Na verdade, eu aproveitei que o amor marcou um jantar e eu peguei e coloquei. Sabe quando a gente usa o útil e o agradável? Aí a gente vai jantar no lugar que eu queria muito ir, que é na Disney Springs, que a gente não foi ainda. E eu gosto de ir lá porque tem várias lojas. Tem a Zara, tem a loja dessa blusinha que eu comprei no ano passado, que eu tô doida pra comprar mais. Eu comprei uma só, uma preta e uma branca. E, gente, pensa numa blusinha básica que, sim, vai com tudo e a gente tem que ter, sabe? Essas blusinhas aqui de frio. Isso aqui é maravilhoso. Então eu quero ir lá pra comprar mais pra levar e ir na Sephora. E aí?